Finalmente! Alguém realmente respondeu a minha reclamação do barulho! Por que ele está falando em outra língua? O que é isso? Você está aqui por causa da minha reclamação do barulho? Então por que você está aqui? O que está acontecendo? Ah, o monstro atacou a cidade, né? Quem está gritando? É claro que o prefeito acha isso mais importante do que o meu conforto! O vizinho acima de mim está gritando de mim uma hora! Eu não consigo me concentrar em nada! Mano, o que diabo? Vou te dizer uma coisa Faça a pessoa acima de mim Calar a boca! E eu lhe direi o que sei! Ok, mano! Você vai querer saber o que eu sei! Confie em mim! Agora vá! Ele está me deixando maluco! Ah, eu não consigo nem pegar isso, mano! Ok, vamos para a toalha! Ok, quem é o cara que está gritando? Nós temos que parar essa coisa! É ele aqui em mim? Eu acho que ele é! Deixa eu ir! Ele vai lá para a upstairs, aqui! Deixa eu ver- Deixa eu ver- Deixa eu ver- I'm still hungry Who was that again? I forgot Yo! It's him! I forgot his name Isn't this a chase scene? Run! How do I get out? Alright, go, go, go Oh, here, you go here, you go here Run, 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 run Hello, 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 Zofias, baby Go, 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 go Jump Go Not gonna lie Cause I gotta leave soon, so I don't know I'm still hungry Oh, I remember you You always hated my jokes You always hated my jokes Let me go, bro Like, no one likes your jokes anyways, bro Why are you focusing on me, bro Why are you Like, you're a little ma'a, bro But, like, calm down Alright, go, 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 go I think his arm also pokes to the wall So if I, like, stand too close to the wall When I'm running Then I think I might die So I'm just, like, not gonna take that chance And I'm gonna, like, stay on the right side I think that's a good idea Oh, I almost did not make that jump Oh, I almost did not make that jump Catch me Let's go Finally, bro Why'd that take so long This is not how I imagined I'd be spending my afternoon Yo, show up Sheriff Toaster, bro I love you, bro I swear Thank you, bro Why are you so, like, guilty? Hide, hide, hide Hide, hide, hide Go, go, go Why is he walking so weirdly, bro? Alright I don't understand All I asked you was to go talk to a witness In order for us to find the whereabouts of Junko Josh Yeah, you didn't help me, bro Oh, my God How did that end up with you running away From a crazed bitter giggle on rooftops? Cause you didn't help me, bro Go stand in the corner to my left And don't make any noise Oh, to your left? Shoot, um Oh, shoot Oh, shoot What the hell? I thought he just stabbed him What the hell?